Você foi casada três vezes? Foi. E aí, como é que você me diz isso? Como é que se dava essa sua preferência? Aliás, você teve umas violências, inclusive? Isso tem a ver com a dinâmica que se instaura por causa dessa prática sexual? Eu confesso que eu tenho um lado, assim, erótico bastante ligado a essa... ... brutalidade. Aí tá a ontologia, talvez, minha. Entendi. Essa grande vivência de... Entendi. Você tá solteira agora? Tô. Tá bem, solteira ou...? Mas eu vi que você tinha feito umas fotos ali, uma French Union com a lá tiazinha Paris Hilton de malha de metal, assim, numa cama, e falava que você tava flertando quase... É, eu ainda me sinto apaixonada por essa pessoa, mas eu confesso que a gente ficou... Ainda porque é vindo do passado, é isso? Ah, vindo do presente. Que não é do passado. Não, não é do passado. Tem nada a ver com o DJ. Não, tem nada a ver com ninguém do passado. Tá. Então você quer casar de novo? Você quer casar bem inteira? Eu gostaria muito, gostaria muito, mas eu sinto que nesse momento eu acho que eu... Tchau, tchau.